E falando em plantio do milho safrinha, agora um recadinho da KWS Sementes, que está há oito anos do Brasil e também está presente em mais de 70 países. Isso mesmo, uma empresa alemã com 160 anos de história. Sabemos que para você não existe domingo, não existe feriado e que você lida todos os dias com fatores que não consegue controlar. Nós começamos como você, há 160 anos na Alemanha. Somos especialistas em sementes e buscamos diariamente maximizar o potencial genético das culturas de milho, soja e sorbo, com a unidade de produção mais moderna do Brasil. Somos a KWS Sementes, independente como você.